Olha esse puzzle aqui, tá? Muito criativo, muito bem feito. É uma bolsinha, né? De couro. Tem uma bolinha de gude presa lá dentro, né? Tá preso pela costura. E você pode ver que todos os lados são bem costurados. Tem essa alça falsa aqui, pra gente quebrar mais a cabeça ainda. E você repara que tem essa outra parte aqui que ela é tudo cortadinha, né? Aí que é o lance. A bolinha vai ser por esse espaço aqui. Por esse espaço ainda não tem entrada, mas você vai fazer o seguinte. Você vai puxar aqui as tirinhas, tá? Através da costura. Vai puxando até surgir um espacinho ali, onde a bolinha possa sair.